E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Among Us. Nesse vídeo eu vou estar mostrando as características de cada personagem. Então pra você dar uma testada assim antes de jogar, é bom você testar esse Freeplay. Então aqui tem os 4 mapas, mas eu primeiro vou tentar com esse The Scout. Que é um comunzão, né? Aí aqui você vai no Customize. Então aqui tem os personagens que você consegue fazer. E aqui todas as missões, né? Esse aqui é o Cremate. Esse aqui é o Impostor. Ou você pode usar o Shift Shifter, né? Tem cientista, o Guardian e o Engenheiro, né? Então eu vou tentar aqui o Cremate, né? Que é o comunzão, né? Então tem as missões aqui que mudam. Então cada personagem ele tem uma missão que ele consegue fazer. E tem outras missões que só o Engenheiro consegue fazer. Então cada um tem uma quantidade fixa assim de missões. E vai mudando. Não quer dizer que só o Engenheiro faz. Tem coisas... É lógico que tem algumas coisas em que o próprio personagem, por exemplo, o Engenheiro, ele consegue navegar nos dutos de ar. O médico, ele consegue ver a saúde dos tripulantes que também eu não vejo assim tanta necessidade. Eu não sei pra que serve. Esse aqui é o Cremate. E ele vai mudando, tá? Não é toda hora que ele vai fazer as mesmas coisas, né? Então você vai passeando. E vai fazendo... B... B... É! De segunda. Beleza, eu terminei aqui com o Cremate, né? Então é bem simples, mas ele vai mudando. É randômico. Agora eu vou tentar com o cientista. Então cientista você consegue monitorar, mas eu não sei pra que serve isso aqui. Ainda não entendi o aparado, o Paraná Oi aqui, né? Então você consegue ver a saúde e o vital do pessoal. Ainda eu não sei pra que serve. Não tem nada aqui pra fazer. Nothing to do here. Deixa eu fazer aqui o download. E aí eu consigo checar os vitais, mas não sei pra que serve isso aqui. Qualquer coisa de vocês respondam aí nos comentários. Aí, pa, vou fazer aqui. Aí. Ah, que mais? Misiones. Ah, electrical start reactor. Reactor. Partia elétrica é aqui. Ah, acho que podia ser mais rápido. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Start reactor. Reactor aonde? Reactor deve ser lá pra esquerda. Deve ser por aqui. Yeah! É só você repetir. Igualzinho. Pronto. Já terminei a missão aqui com o cientista. E agora eu vou tentar com o engenheiro. Então, o engenheiro, ele também vai fazer as mesmas missões assim, mas randômicas. E a diferença é que você consegue passear pelos dutos. Aí tem gente que quando vê que você sai daqui, eles pensam que você é impostor. Mas não. É porque é engenheiro. Tá? Então, fiquem cientes disso. O que mais? Aí a única coisa que você tem que fazer é você ficar passeando, né? E ver onde tem os... Os ícones em amarelo pra você ir fazendo as missões, né? Download data, download data, deve ser aqui em cima. Opa! Aê! Download data. Download data. Quer saber? Vou usar aqui em cima. Tem que matar asteróide também, né? Então, asteróide é lá na sala aqui à direita. É! Uh! Ai! Uh! 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 Perdi! Perdi! Aê! Uh! Upload data. Cadê? Só fazer mais um upload data e já termina aqui as missiones com o... Engenheiro. Upload. Beleza. Agora eu vou dar uma testada com o anjo da guarda. Eu não sei pra que serve. O anjo da guarda acho que também consegue fazer algumas missões, né? Ah! Consegue! Ah! Consegue! Ah! Consegue! Ah! Consegue! Aí você consegue proteger, se alguém tenta matar, aí aparece um escudo, né, então é para isso que serve o anjo da guarda. Mas isso aqui depende do admin, né, do cara que cria a sala. Porque se ele desativar isso aí, você não consegue fazer. Então tudo assim depende do admin da sala. Se ele vai permitir isso aqui, velocidade do jogo, então tem um monte de parâmetros que você consegue customizar. Pode ter que ser anjo da guarda também é de boas. O que enche o saco é os caras que ficam apertando o botão e ficam enrolando na concessão de votação, né. Então isso é uma das coisas bem... bem chateação, né. Então eu estava querendo fazer essas missões mais tranquilas. Só para fazer. Então eu já consegui fazer assim todas as missões aqui. Power Navigation. Power Navigation é o quê? Divert Power to Navigation. Já sei, acho que deve ser... Deve ser aqui. Aê! O que mais? Pronto, terminei. Então esses são os personagens, né. Deixa eu ver se eu consigo proteger mais um aqui. Cadê? 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 Cadê o personagem? Aí eu vou... Proteger ele. Eu vou usar o... Impostor. Agora eu sou o Impostor. Impostor. Deixa eu ver se eu consigo matar. Então o Impostor consegue matar. Impostor consegue sabotar. Você vai criando dificuldades, né. Aí eu vou ver se eu consigo... Ah, só tem isso aqui. Isso é elétrica. Rally. Depois eu consigo sabotar oxigênio, comunicação e reator, né. Eu vou esperar aqui o timing pra preencher o saco. E eu também, assim como engenheiro, eu consigo usar os dutos de aire. Então isso é bem interessante, né. O que é massa? Vamos sabotar. Sabotar, sabotar. É. Então... Aí você tem que fazer isso aqui. Espera. Ah. Isso aqui tem que ter duas pessoas ao mesmo tempo. Né. Pra fazer isso aqui. Ih. Acabei zoando. O que mais? Ih, fodeu. Vai morrer. Morremos. Hahaha. Sabotar agora... Comunicação, oxigênio. Vou esperar. Comunicação. Né. Eu vou sabotar oxigênio. Aí só sabotar oxigênio porque... Aí vai ter que ter duas pessoas também... Fazendo. Porque sem oxigênio esse cara morre, né. Então tem que ter... Um... Nove... Oito... Quatro... Meia. Beleza. Vai ter que ir no outro. Ah, morreu. Beleza. Então, o que mais? Agora deixa eu esperar a partir de comunicação. Storage. O que que eu fiz? Sabotaram. Comunicações. Aí, sabotei comunicação. Eu tenho que fazer. Como é que faz esse negócio? Eu nem entendi. Ah. Agora sim. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Né. Aí. Beleza. Agora deixa eu ver. Como é que faz pra sabotar Mad Bay. Aí que que você faz? O que que acontece no Mad Bay? Eu ainda preciso entender. É muita coisa nova. Ainda nunca joguei assim a funda, né. Esse jogo. Aí você reporta quando vê um cadáver. Então é assim que se faz, tá? Aí tem o shapeshifter, que também é como se fosse um impostor, mas ele consegue, tipo, vamos supor que não tem ninguém. E aí eu me transformo num outro cara, cadê, 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 aí eu mato. Aí quem vê, vai acusar. Aí quem vê, vai acusar esse cara, aí esse cara vai ser, tipo, mandado embora, entendeu. Então fica bem mais difícil você, bem mais fácil você matar e aumenta suas chances de... Aí, ó, tem um certo tempo, então você volta ao normal, né. Então esse é o shape, qual que é o nome desse personagem? É shapeshifter, cadê, shapeshifter, ok. Então acho que é isso. Eu mostrei assim todos os personagens pra vocês ficarem ligados. Talvez eu, dependendo assim, se vocês gostarem dessa gameplay eu posso mostrar também dos outros mapas. Então, valeu!